Música 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 O que é isso? 31 25 Bebe, não sei não, aconha número de número Onde está a gente? Mas você tem que fazer transferência antes de meu número Ah, transferência? Infá, minha bank é, aconha é domínio Há pessoas que me falam para falar Eu não entendo Você é múmú? Você acha que é isso? Eu tenho que dizer que é aconha é domínio Eu posso ver que o perfume que eu coloquei é realmente alto O que é o perfume? É escrito sobre você Por favor, me pergunte